Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Mas não só isso, tem muitos artistas americanos aí, o novo álbum do Playboy Cara que vai sair, é que eu não posso contar muitos detalhes, mas a maioria dos novos álbuns aí que vai sair, de artistas americanos, pelo menos os que eu tenho contato, tem minha mão ali, tem meu dedo ali. Já parou pra pensar que o MC Lan saiu de um dos artistas mais influentes da sua época do funk, artista que todo mundo conhecia e todo mundo cantava as músicas, além de meados de 2016 e 2017, pra um dos artistas que tá sendo um dos mais influentes no rap agora, sendo o único brasileiro que tem contato com artistas como Kanye West e Playboy Cara, e participa de projetos dele, rappers que são basicamente inacessíveis pra quem é do Brasil, e até mesmo da gringa às vezes, é muito louco parar pra pensar nisso, mas o MC Lan tem um nível de influência no rap, que pois é, pra quem não acompanha tudo que ele tá fazendo, é até difícil de entender ou até mesmo acreditar, mas pra quem viu Kanye West, junto do Tydall Assign e toda a sua equipe, escutando a música dele, consegue entender o que o MC Lan tá fazendo, e pois é, não é pouca coisa, talvez o Lan tá fazendo uma revolução na cena do rap brasileiro, mesmo que, na teoria, muita gente enxergue ele somente como um artista de funk, que fazia sucesso há anos atrás. A verdade é que, essa revolução tá acontecendo diante dos nossos olhos, o MC Lan tá perto de trazer o álbum dele, o Venom, que reúne não só artistas do trap brasileiro, o underground inteiro do trap brasileiro, tá ali, mas também tem vários artistas gringos, muito importante e influente, e isso é o mais louco, a gente tá diante de algo realmente grande, que possa ser uma virada de chave de novo na cena, e muita gente só não sabe ainda, então, pois é, a gente precisa falar mais um pouco sobre o MC Lan. Não esquece do like na descrição, e se você quiser apoiar o canal mais diretamente, considera se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí, se fizer sentido pra você, meu muito obrigado, de verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Caio Alexandre Cruz, mais conhecido como MC Lan, é filho biológico de uma mãe angolana, só que o Lan foi adotado por uma mulher cigana e mineira em 1994, porém, ele cresceu nas favelas de São Paulo, criado unicamente por essa mãe solteira. E já na infância, por influência dos primos, que tinham uma banda de pagode, e por amigos também, que tinham um grupo de rap, o MC Lan se apaixonou pela música, e abandonou a escola bem cedo pra tentar uma carreira. Uma coisa que pode surpreender muita gente, é que ele não começou pelo funk, na verdade, ele tentou outros estilos de músicas. Antes de seguir esse caminho, ele tentou a carreira num grupo de rap, como o grupo que chamava Ordem Própria, e também em bandas de rock. Só que, mesmo com essas experiências, ele viu que o destino dele seria outro. Então, lá no futuro, quando ele solta esse tipo de coisa aqui no Flow, e as pessoas percebem que ele não tá sendo puramente irônico, a verdade é que não tá mesmo. Ele tem um conhecimento absurdo sobre música, e sobre todos os estilos. Viado, você tem noção que a música Open the Check foi feita pra tocar na mente das pessoas sobre a República Tcheca, e sobre a Iugoslávia, é sério, a Iugoslávia se tornou República Tcheca, e o grito do pessoal da República Tcheca, é Open the Check. E eu quis fazer uma brincadeira... Aí tu tá se passando lá. Eu juro. É sério? É, na época eu quis fazer uma brincadeira. A maioria das minhas músicas... E o pontinho é de Rammstein. Tom, tom, tom... A maioria das minhas músicas eu pego algo muito inteligente e tento fazer entrar na cabeça das pessoas de uma maneira meio burra. De uma maneira meio simples. O MC Lan sempre foi o curioso. Ele ia muito lá na Lan House do seu bairro, por um amigo dele ser dono dela. Ele podia ficar horas lá, estudando sobre a coisa que ele sempre amou, a música. Foi assim que o Lan lançou sua primeira música na internet. Ainda com outro nome, e não cantando funk, mas sim rap. Só que nem tudo são flores. A vida do MC Lan foi muito complicada, a ponto de ele chegar a ser preso. E também, ser morador de rua por uma parte da sua vida. O que aconteceu foi que a mãe do Lan, ela teve câncer e diabetes. O que acarretou na internação dela. Isso quando o MC Lan ainda era adolescente. E por medo de acontecer o pior, o MC Lan começou a trabalhar bem cedo para sustentar sua família. E também, tentar seguir sua carreira. Só que, ele acabou ingressando na vida do crime. Porque, o dinheiro que ele estava ganhando nesses trabalhos de bicos, infelizmente não era o suficiente. Ou seja, ele acabou indo pelo caminho errado. E sendo preso de fato, por causa de um assalto. Ele ficou dois anos na cadeia, e saiu. Isso com a ajuda de um assistente social, que viu seu talento na música. E em poesia, que ele fazia dentro da prisão. Perdi minha casa, minha família tomou minha casa e eu fui para a rua. A família tomou minha casa porque eu não cuidei da minha mãe quando ela estava doente. E aí, minha família cuidou e se sentiram no direito de, já que a gente cuidou, a casa é nossa. E aí, me expulsaram da casa e eu fui morar na rua. E quando eu fui morar na rua, eu falei, pô, só sobrou eu o crime. É o único lugar que me aceita agora. Que eu tentei arranjar empregos em todos os lugares possíveis. E as pessoas não tinham coragem nem de chegar perto de mim. Falaram, esse mendigo aí, mano, vai roubar nós, sai de perto. O que, sinceramente, parece ser algo destinado mesmo, sabe? Algo meio que era para acontecer. Porque, depois dessa fase horrível que o MC Lan teve, ele estava num momento que ele só estava tentando seguir a vida. E aí, começa tudo a mudar, de uma hora para outra. Depois disso, ele foi a uma casa de hip-hop lá em Diadema. E aí, o MC Lan começou a se interessar pelo break. E conheceu muita gente importante do rap aqui no Brasil. Ele começou a trabalhar numa loja de artigos de rap também. E assim, fez muitos contatos com um grupo de rap lá da região do ABC Paulista. Ele entrou no grupo Rap Oráculo, apadrinhado pelo grupo de rap, Ordem Própria. E assim, conheceu o produtor, LCN. E esse foi o primeiro contato do MC Lan com a produção musical. E fez ele se interessar pela criação. Fazendo assim, o MC Lan se aprofundar nisso. O MC Lan conheceu vários produtores do gênero, pegando referência de todos eles. Ou seja, ele conheceu pessoas que conhecia pessoas. E a partir daqui, começou a organizar alguns eventos em bares. Em parceria com pessoas que acreditavam nas ideias dele sobre a música. E é aqui que o MC Lan no funk começa. E ele tem história, viu? Tem tantas músicas de tanto sucesso. Que com certeza, marcou a adolescência de várias pessoas aqui. Assim como marcou a minha. Mas, uma curiosidade. É que ele também começou a produzir os próprios instrumentais. Então sim, o MC Lan produziu todas as músicas de maior sucesso dele. Além de fazer parte de projetos como Bumbum Tantan e Bumbum Granada. E isso já mostra que ele é um monstro das produções. E conseguiu produzir vários dos funks de maior sucesso no Brasil por uma época. E não para aí. Porque o álbum dele que tá pra vir, o Venom, tem várias produções dele também. E eu sei que você quer saber especificamente sobre isso. Então, vamos lá. Porque a pergunta que muita gente se faz é. Como MC Lan saiu de um dos funkeiros de maior sucesso no Brasil. E no seu auge sumiu. E agora volta prometendo fazer história no rap e no trap brasileiro. Então, a gente começa a falar disso. O MC Lan conseguiu influência internacional no mundo do rap de muitas formas. Foi conexão com várias pessoas. E a ascensão dele começa ali. Numa turnê que ele fez no Japão. Onde ele foi o primeiro MC a fazer tal feito. Ele continuou com apresentações. Tanto na Europa, na África e na América. Aumentando a popularidade dele. E depois de uma foto com o Major e com o Neymar. Chamando a atenção do Justin Bieber. Esse foi um ponto de partida pro MC Lan. Ele começou a se conectar com figuras importantes da cena da música. Ele foi apresentado pro produtor Nana Hoax. O mesmo cara que produziu o Pression Fruit do Drake. Ele fez uma colaboração também. Com o Ja Rule. E fez outras várias conexões importantes. Desde Black Eyed Peas. Soulja Boy. Wiz Khalifa. Com o que ele já gravou várias músicas. O Tyga e Skepta. Enfim. Além disso. Ele lançou músicas de sucesso como Maloqueira. Em parceria com o Tydola Sign. Lorde Mila. O Skrillex. Troy Boy. Essa música chamou a atenção até da Rihanna. E foi usada na trilha sonora de um show. E de um comercial da marca dela. A Savage Fendi. Outro sucesso que ele teve internacional. Foi a rave de favela com o Major Lazer. E com a Anitta. Que foi indicada ao Grammy Latino. Como melhor música urbana. E também ao Grammy Mundial. Pelo álbum do Major Lazer. As músicas do MC Lan. Começaram a tocar em vários jogos de basquete também. Lá nos Estados Unidos. Tipo do Chicago Bulls. E as músicas dele. Acabou se tornando virais em vários países. Tipo. Na Ásia e Índia. Aumentando essa visibilidade dele. O que fez o MC Lan. Fazer mais conexões. Tipo. Com Fat Joe. O Marion. Torilands. E vários outros. Ele até mesmo. Foi convidado pelo Larry Hoover. Para participar de ações beneficentes. Lá em Chicago. E para quem conhece o Larry Hoover. Mano. Ele é um dos maiores gangsters que tem lá. E um dos maiores parceiros do Kanye West. O que assim. Fez ele chegar no homem. O MC Lan acompanhou toda a produção do álbum Donda. E se aproximou de artistas como. Kirikari. E membros da equipe do The Weeknd. E eu podia falar várias conexões aqui. Desde o empresário do Post Malone. Sister of Down. Kesha. Colaborando com o produtor da Beyoncé. Mano. Muita coisa. Então é nessa parte que a gente volta. E chega aqui. Que nem essa música que você está falando. Rave de favela aí. Que é a música tua. Que porra. Que vai para o mundo. Assim. Uma collab foda. Entre pessoas foda. Não só isso. Tem muitos artistas americanos aí. O novo álbum do Playboy Cara que vai sair. Tem. É que eu não posso contar muitos detalhes. Mas a maioria dos novos álbuns aí. Que vai sair. De artistas americanos. Pelo menos os que eu tenho contato. Tem. Tem minha mão ali. Tem meu dedo ali. Hoje. O Twisco. E hoje volta. Produtores da Opium. Estão fazendo projetos com o MC Lan. O Black Rain da Opium também. Começou a samplear músicas brasileiras. Por causa do MC Lan. Então hoje. O MC Lan é um parceiro da Opium. Lan tem uma amizade forte também. Com pessoas da Easy. E da Donda Academy. O 8Ks. E o Melio Kiyussef. Que são muito amigos do Kanye West. Além disso. O MC Lan. Até chegou a mandar a música Faz Macete. Pro Ty Dolan Sign. E isso que fez o Kanye West. Samplear uma música brasileira de funk. No álbum Vulture Zoom. O Ty e a galera. Me pediram alguns fãs. Alguns beats. Os produtores de lá sempre me pedem. Alguns beats. Algumas coisas. Algumas músicas pra escutar. Algumas coisas do que tá rolando. Tipo o mesmo. Então eu mandei muito. Sempre que os caras pedem música. Eu mando muita coisa. E dentro disso. Eu mando MC W1. Eu mando DJ Rock. Eu mando. Eu mando. Eu mando. Isso faz tipo. Coisas do tipo acontecer. É tipo. Black Jaime. Da Op. Hoje em dia. Não segue Soul Lan. Segue o DJ Arana também. Segue o MC W1 também. O Kanye. Sempre o. O Roca. E o Beatty. Ou. A galera da Op. Hum. É. Tá saqueando muita coisa de funk agora. Ou a galera. Da. Da Cactus Jack. Hoje em dia. Tá consumindo muito funk. Então acho que. Eu só sou um trabalhador no funk. Eu só sou uma. Uma ponte. Pra coisas acontecerem. Hum. E assim que a gente chega na parte que. A gente vê o Kanye West. Escutando músicas do MC Lan. Tipo o rabetão. Que tocou na listening party dele. Do Viltris. Lá na Itália. Então. Pois é. O que o MC Lan tá fazendo. É histórico. É praticamente uma revolução. Tendo contato com membros da Opium. Com Kanye West. Fazendo parte da produção de álbuns. E a gente vai ver isso. Muito mais vezes pra frente. Ele vai lançar o novo álbum dele. O Venom. Que tá com a cena underground do trap brasileiro. Todo nele. E já tem singles do projeto. Com Wiz Khalifa. Blade. Rich Amiri. Que já tão lançadas. E tem muitos gringos nesse álbum também. Como por exemplo. O Daniel Cease. Então pois é mano. Quando esse álbum sair. Volta aqui. Que a gente vai entender o impacto que ele teve. Fala aí. Eu sou o Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo. Não esquece do like. Inscrição. E um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui. Todos meus contatos vão tá aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau.